A música que segue tem o título de Triângulo Vermelho. Triângulo Vermelho é eu, ela e a outra. Elas são o meu tudo na vida, pra mim elas são iguais. Se por acaso eu perdê-las, não sei do que serei capaz. É um triângulo amoroso, funcionando com religião. Uma me domina, a outra me fascina, mas as tuas querem o coração. Uma me domina, a outra me fascina, mas as tuas querem o coração. Se por acaso eu perdê-las, elas são o meu tudo na vida, pra mim elas são iguais. Se por acaso eu perdê-las, não sei do que serei capaz. É um triângulo amoroso, funcionando com religião. Uma me domina, a outra me fascina, mas as tuas querem o coração. Uma me domina, a outra me fascina, mas as tuas querem o coração. O homem está no lar, é minha doce companheira. Às vezes eu fico com a outra noite inteira. Assim que vivemos bem, pois ela sabe de afinal, que a sua rival é a banqueira. Assim que vivemos bem, pois ela sabe de afinal, que a sua rival é a banqueira. Que a sua rival é a banqueira. Que a sua rival é a banqueira. A sua rival é a banqueira.